Hey gente do meu canal, sejam os vídeos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui para gravar Hokkadia Junto com a minha amiga Fernanda Hello Oi gente E hoje nós vamos explorar A cidade aqui Né, mesmo com muito lag Então Bem logo Onde é que tu tá? Tá lagado Tá, vamos Tá, vamos lá na loja de roupa primeiro Onde é que é a loja de roupa? Achei, achei Não, ali é a escola Ali ó, acho que é ali Vem cá É aqui perto Ali ó, achei Tá me seguindo? Achei, nossa Ai, é muito ler Nossa, tira tua mala Tu corre bem mais rápido Peraí, cadê? Onde é que tu tá? Perdi você Eu tô aqui Tá estreca aqui, ó Nessa loja Onde é que é a loja? Ah, lá É aqui toda a roda Cheguei Ai, tô preso Ai, eu tô sentando Meu Deus, cadê a loja de roupa? Achei Achei, gente Você não vai acreditar no que eu vou fazer Calma aí Calma aí Calma aí, deixa eu achar uma roupa legal Acho que eu vou ficar com a minha roupa Tipo, o leilão é que é tudo de graça Peraí Olha aqui Eu vou trocar de carinha Ah, mas não dá de trocar de carinha Cadê você? Tem que dar de miséria Eu te pedi Eita Oi Cadê você? Nossa, o cara que afrontou o carro aqui Ah, te achei Eu sei, né? Eu vi essa cabeça de longe Tá, vamos ver Eu gostei Olha, tem um balão Quero esse balão Balão? Ah, eu ainda não tenho dinheiro O balão é de graça, caramba Eu tenho 27 Ei, vou mandar de tirolesa Vamos Calma aí Deixa eu perguntar a minha roupa Coloca o cabeção Que fica mais fácil de eu te achar Não, vai ficar feio Eu não quero essa coisa Eu estou indo O cabeção vai ficar feio com a minha roupa Ah, tá Essa roupa Tipo, não dá roupa Vem Ah, é muito pouca Eu vou trocar o cabelo Porque eu não consigo Eu vou indo Como é que tira? Não sei Remover Vou ver chapéu Obrigada Tá aqui O cabelo é feio Achei que era bonitinho Liga Oi Tô indo Onde é que tu tá? Eu tô subindo aqui o prédio Qual prédio? O da... O daquele da... Que vai da tirolesa Ah, eu achei Eu tô subindo É um azul? É É o que tem o da Apple Aquele lá da Apple Sim Eu tô aqui em cima dele Como é que sai? Tem uma escadinha do lado Tem uma escada do lado dele Eu tô aqui em cima Como é que entra? Como é que passa? Vai do lado O... 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 Vem cá Ah, não fala aqui nada Tô com o molde agora É por aqui? Me segue Não Só segue o cabeção Ah, achei Isso Achei, achei Achei, achei Daí quando chegar lá em cima Espera Espera que eu quero tirar um print Print do meio do vídeo? É Eita Todo mundo que quer tirar É como é que eu quero tirar print Tá, tu vai em qual? Tá, primeiro vem cá Vem do meu lado Aqui Não, não, não vá Vem cá Vem do meu lado Aí Tá, tô do teu lado Deu Pronto Eu vou desse lado aqui Deu? Você vai do outro Tá, tá, cabeção Tá, vai 3, 2, 1 Vai Vai Uhul Que legal Que legal Nossa Viu o que acontece no pedal? Nossa, eu caí pra fora Não vai mal longe Isso aqui não está muito seguro Vamos nessa aqui, ó Nessa É do lado do lado da menina Que é o Eu tô perdida Ó, eu não sei se você vai conseguir me enxergar Mas eu tô indo lá Mas eu tô indo lá aqui em cima Tá pra ficar aqui em cima? Eu tô... Eu tô... Eu nem sei onde é que eu tô Ó, olha pra cima Tem um estilo vermelho, não tem? Tem Aí tu vai seguir em dois até achar um... É perto da loja Girls Que tem Ah, tá Acho que eu achei Eu quero comprar um avião Você morre no trem? Hã? Quero comprar um avião Comprar? É? Deve ser muito caro Vamos ali ver Vem, trem! Cadê? Eu acho que achei o treco Não consegui O que que é isso? É trem É um negocinho de trem Sério? Será que tá funcionando? É pra mim um treco Mas não vem Ah, hashtag chateada Vou comprar uma casa Fui! Fui! Eu vou comprar avião Comprar uma casa Ah, você mora na mesma casa Pode ser? Tá Pra não gastar todo money Vem, eu vou ir de cá Eu vou comprar um avião Ah, eu tô te pegando aqui Eu vou comprar um avião Cadê, Edu? Eu comprei um avião Quanto que dá? 35 Uh, eu tenho 32 Cadê, Edu? Tô aqui naquele lugar Perto de onde a gente tava Da... Dos fios vermelhos Calma aí Opa, tem que dar aí Olha como é que essa menina tem Você vê? O negócio aqui perto É o outro que tá Olha meu avião Cadê, Edu? Vai aqui perto Eu tô aqui Sai dentro da loja Sai dentro da loja Eu tô perto Eu não tô achando Eu tô aqui no lugar Dos aviões Não tem lugar de avião Tem Aonde? Sabe o que negócio Que tu tinha subido? Aham Uma escada Então vai ali Vai ali Ah, tem um negocinho ali Agora que eu vi Eu aqui? Uh, eu sei Eu vi esse cabeção Cadê o teu? Como é que subiu? É que eu comprei Eu não quero mais Comprar Ai, não precisei comprar Ai, ai, ai Olha onde eu tô Entra em dois lugares No avião Tá bugado É porque a gente precisa Da licença de piloto Eu comprei a licença Calma aí Então deixa eu comprar A licença de piloto Gente, a gente vai voar Sofio Mano, é 35 pontos cada Entendeu? Ai, eu não tô Tô pobre Então foi esse o vídeo Pessoal Deixe seu like Compartilhe Inscreva-se no canal Tchau, gente Beijoca E se vocês querem mais vídeos De Rocadia Deixe seu like É isso E bye